Da seleção brasileira, olha aí o Gerson chamando o Pedro, o Pedro vai ter o pulgar passando, o Pedro Clarinho tocou para o Wesley, o pulgar dominou, bateu, cruzado! Gol do Flamengo! Pedro faz o passe para o Eric Pulgar, vem o chute cruzado, é uma pancada, bala bate na trava e volta, sabe de quem? Bruno Henrique é o nome da emoção! A bola procurou o Bruno Henrique, ele é o iluminado, sai de braços abertos para comemorar com braçadeira de capitão e tudo, acreditou na jogada até o fim, para empatar a decisão! Na soma dos jogos está tudo igual, Bruno Henrique, segundo dele na Copa do Brasil, explode a torcida rubro-negra no Morumbi e no Brasil inteiro! Bruno Henrique, 44! Essa não deu para você, Rafael! 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo, Maestro Júnior! Lá vai para a cobrança o São Paulo com o Wellington Rato, tome levantamento, Caleri segunda trave e sai o Rossi! A bola voltou, detonestou para o gol! 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 Do São Paulo! Do São Paulo! Ru! Do São Paulo! Do São Paulo! Do São Paulo! Sabe de quem? Rodrigo Nestor é o nome da emoção É o nome de um chute impressionante, senhoras e senhores O Rossi afasta, o Nestor vai pegar de primeira Espetacular a finalização de Rodrigo Nestor Primeiro dele na Copa do Brasil Décimo primeiro com a camisa do São Paulo Bota o tricolor de novo na frente da luta pelo título Explode o Morumbi ensandecido O Morumbi enlouquecido pela torcida que lota este palco do futebol brasileiro Rodrigo Nestor vai aos prantos, vibra, comemora Referenciado pelos companheiros Tudo igual no Morumbi Essa não deu pra você, Rossi Por dentro no Pedro, vai carregando, o pulgar vai passando Bola pra ele, chegou no fundo, bateu cruzado Gol Do Flamengo Bruno Henrique Na marca de 44 minutos Abre o placar aqui no estádio do Morumbi Numa boa arrancada, o Pedro carrega Repare o pulgar passando, posição legal Ele bate, a bola desvia no goleiro, bate na trave O Bruno Henrique vinha chegando A bola mais bateu nele do que ele na bola Você tá revendo aí, ó Bola pega na perna dele e entra O Flamengo sai na frente no Morumbi O Flamengo empata o confronto 1 a 0 neste jogo 1 a 1 no confronto E aí, Dom Carmo Finalmente autoriza o juiz Lá vem o rato, levantamento alto lá na segunda trave Rossi tirou Olha só, o Bramestor bateu direto O goleiro Gol Do São Paulo Rodrigo Nostor Na marca dos 49 minutos do primeiro tempo Empata o jogo no Morumbi Coloca o São Paulo de novo na frente no confronto Numa sobra, o Rossi tirou de soco Ele pegou uma chicotada de perna esquerda Um golaço do São Paulo Pra empatar o jogo no Morumbi Pra delírio dos torcedores do São Paulo Você vai ver Cruzamento do rato O Rossi sai pra dar um soco E na sobra, ó, de primeira Bateu forte, bateu cruzado Pra empatar o jogo E aí, Ricardinho? O pista protegeu bem o Gerson Cabeça erguida Fez o passe pro Pedro Pedro vai avançando em direção à grande área Golou Boa bola Pulgar Invadiu Bateu Cruzado Rafael pegou na trave Bruno Henrique Gol Do Flamengo Bruno Henrique Jogada pelo lado direito O Pulgar O Pulgar pisando na área Batendo cruzado O Rafael se esforça pra fazer a defesa Ela bate na trave E o Bruno Henrique aparece Pra conferir O Pulgar do reporte No lugar certo No momento certo Empatando a decisão Calando o Morumbi Mostrando a força do Flamengo em decisões Flamengo não perde final antes da hora Flamengo não morre antes do tempo Bruno Henrique 43 do primeiro tempo A decisão está aberta Está empatada 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo Ricardo Martins Fica só 1 Zagueirada já foi pra área Autorizado Wellington Gato levantou Gossi Tentou segurar Largou Voltou pra Nestor Bateu de fora Gol Do São Paulo Nestor 49 do primeiro tempo Como o São Paulo precisava desse gol Fundamental No melhor momento Quando o Flamengo abria o placar E pressionava O Nestor tem sido um dos grandes nomes da decisão No primeiro jogo Um cruzamento perfeito pro Caleri E no segundo jogo Uma pancada da entrada da área Não deu pro Gossi 49 e meio 49 e meio Primeiro tempo O São Paulo empata a decisão do Morumbi E volta a ficar com o título da Copa do Brasil Um para o São Paulo Um também para o Flamengo Ricardo Martins Um gol lidar com o que Deixa eu dar hidratado Vem aí o time do Flamengo Com o Pedro Botou a bola na frente Rolou para Jogada pela direita Da atrás Bruno Henrique Pro gol Gol Bruno Henrique Gol do Flamengo Gol E não é E não é Miragem Não é Visão É uma jogada de novo pela direita Chega o Pedro Aí a posição é legal Pulgar bateu na bola A posição é legal O goleiro desvia Ela bate na trave E volta O Bruno Henrique chuta a bola A bola bate no Bruno Henrique Não importa Para o torcedor do Flamengo O que importa é que ela toca na perna de Bruno Henrique E vai para o fundo do gol Bruno Henrique Camisa 27 Decisivo Presente Na hora certa No lugar certo No final do primeiro tempo Abre o placar para o Flamengo E muda o cenário Para a segunda etapa do jogo O Flamengo teve muita chance Lá pelo lado direito Com o Gerson O Wesley sempre no ataque Agora aparece o Pulgar Para bater cruzado O Rafael ainda dá um desvio sutil Para evitar o gol Caprichosa Essa é a história do lance Imponderável Imponderável no sentido Ela pode bater na trave e sair Pode bater na trave E voltar para o goleiro O goleiro podia não desviar a bola E ela não entrar Ela bate na trave Bate na perna do Bruno Henrique E o Flamengo abre o placar No Norumbi Solitário Rossi Não, foi alta Foi aberta Rossi foi lá em cima Para fazer o corte Pegou o rebote Bate de primeira Que golaço Rodrigo Nestor Gol Rodrigo Nestor Gol do São Paulo Que pegada de canhota Do Nestor A falta cobrada Para o Wellington Rato Era um ensaio Para um elogio No Norumbi Que saiu do gol Foi lá em cima Firo e meteu Um soco na bola Só que Ela vem Para a perna canhota Para o pé esquerdo Do Nestor Ficou só esperando Dá uma olhada Do jeito que vem Vai Para o fim Rodrigo Nestor Uma pancada Aí não dava Para o Rossi Não teve barreira Rubro-negra No meio do caminho O São Paulo Empata o jogo Para o torcedor Do São Paulo Saíde Preocupado E tenso Para a alegria Explosiva No final Do primeiro tempo Relógio Vai batendo Cinquenta minutos E o São Paulo Empata o jogo Pedro Na arrancada Pedro Para o ataque No toque com o pulgar No cruzamento É Domingão Bruno Henrique É fatal Toque 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 Três batidinhas Na porta Aí quem está do lado De dentro Pergunta Quem é? A resposta É o Coisa Ruim É o clube Da luta É mordida Na vireira É Domingão No rebote Com o joelho Do coisa sagrada Bruno Henrique Não perdoa E aos 44 da primeira etapa O Flamengo empata no agregado Lidera na volta 1 a 0 Flamengo Atira Autorizado Para tio O rato Rossi Tirei de soco Rebote no São Paulo Desespero Direto É Golaço É do São Paulo Nestor Ritmo É ritmo de festa Ritmo de festa Que balanço No coração Festa divertida Colorida De emoção Guiatric Nesto Que pancada No rebote O alívio Do clube Da fé Wellington Rato No levantamento Rossi Tirou de soco No rebote O Nestor Emendou E foi impiedoso O São Paulo Empata E volta A liderança No agregado 2 a 1 Cicinho Perta no toque Ele bola O time do Flamengo A abertura vem para Pedro Livre de marcação Alisson tenta chegar Para marcá-lo A abertura vem na esquerda Câmara Ataque Pouca Bateu Para o gol Defendeu Goleiro Bateu Entrou na trade Gol Bruno Henrique Gol Do Flamengo Numa jogada Pela direita No campo De ataque O Alisson Marcou Pedro Livre O Pedro Desceu Do jeito Que quis Ele deu a cabeça Soltou Para o Polga O domina O pulgar Ele prendeu Pelo setor De direitense O pé Na bola Bolada Na trave Vem na canela Do Bruno Henrique Para meter No fundo Da rede Bruno Henrique Na canela Dele Com a emoção Maior do futebol E essa emoção Bruno Henrique Que você proporciona A torcida do Flamengo Agora Flamengo São Paulo Zero Tudo igual No placar Da decisão Da Copa do Brasil Bruno Henrique Para o time Do Flamengo Gol E emoção Maior do futebol E essa emoção Bruno Henrique Que você proporciona A torcida do Flamengo E Aí Solera Você ligado No microfone Bandeirante Espartil Para a bola Correu Bateu Levantou No gol Vem Rocha Tirara A bola volta De primeira Vai ser um golaço Nesto Lindo 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 Nestor Ele pega de Sempudo de voleio a bola Ele enche O pé nela de primeira A bola dá na bochecha A bola dá na bochecha A bola dá na bochecha Esquerda do gol do Rossi Tudo igual no Morumbi O Rossi sumiu, ele soca, a bola tira A bola volta para Nestor Ele enche o pé de primeira Lindo gol, golaço, golaço do Nestor Ela quica uma duas vezes Enche o pé, enche o pé E mete na bochecha, na bochecha Esquerda da rede, colocando no fundo Agora um para o São Paulo Um para o Flamengo no Morumbi Como emoção maior do futebol Essa é a emoção, Nestor, que você proporciona A torcida do São Paulo Flamengo deve acrescentar alguma coisa Sempre aumentando o prato de validade Flamengo desce, vem para o intermédio Para a banda grande área, a chance do Flamengo Partiu o Carimbora atrás, voltou para o Henrique Guardou Flamengo Gol do Flamengo É Domingão, queridão Com emoção de montão O Benco é malvadão Eu me amarro de montão A galera vibra A galera explode no Morumbi No Brasil inteiro Despeita a vantagem que o São Paulo tinha Pulgar meteu um palo Laço de dentro da área Bateu na trave O rebote Bruno Henrique botou na rede BH é oito patamar Gol, golaço É um gol fortasso Com a cara do cimento do CSN Cimento do CSN Mais do que forte É fortasso Bruno Henrique Fortalece a massa Vestir rubro negro Não tem pra ninguém Flamengo Do asfalto do morro de Deus e do povo E do meu coração Vestir rubro negro Não tem pra ninguém Vem comigo Vem pra galera O gol do Mendão Queridão Os 44 Mendão à frente Mendão Queridão Com emoção de montão Flamengo Flamengo Bruninho São Paulo São Paulo Zerinho Flamengo É torrado É só tem que ter Vem 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 Revolta Pimovão Brasil Dobrando a cara do Rio O Elidonrado Na falta Batiu Bateu Vem gol Vem goleiro Rossi Vem Vem Volta Verdade São Paulo Guardou São Paulo Gol Do São Paulo Rodrigo Nestor Emendou de primeiríssima Na hora de acabar O tempo Do primeiro tempo Empata Para o São Paulo Esse placar Garante o título Do São Paulo Em cima da hora de final Do primeiro tempo Vai levar A decisão De novo Com vantagem Na etapa Complementar O Jala 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 Mendão Baratubão É do São Paulo O Coru Come no Morumbi Placar Agora De São Paulo São Paulo Flamengo Zubi É bom No futebol É galera Bruno Henrique Lá Rodrigo Nestor K Fala aí Que eu quero ouvir Canhota dele Marco Vasconcelos Tentou passar Desencerou Sendo marcação Do primeiro Levantou Para o campo De ataque Deu jogo Pedro Pedro escapa Leva bem Tentou Abertura Para o pulgar Na grandeira Bateu Rafael Vem Para o Ninguém Liga e tença Gol Os Flamengo É do BH Bruno Henrique O lugar acertou Um petado Rafael foi Acabou largando depois da bola batida Com força por Eric Pulgar Ele tinha conexão Chegou na grande área Bateu, a bola ainda bateu na mão do modelo do São Paulo Tocou na trave, no rebote Bruno Henrique Marca para o Flamengo 44 minutos no primeiro tempo Essa já foi Rafael Cara, cara Ele brilha Brilha, brilha, brilha muito Bruno Henrique Número 27 Faz o gol do time da Gália Incenseia a torcida Flamenguista no estádio do Bruno Bruno Henrique Destinando o seu primeiro botão Na rede Flamengo, um São Paulo, zero Leandro A cobrança é dessa falta Autorizando pelo marmitro Levantou, bola perigosa Sai o goleiro do Flamengo Falta rebateando, bola batida Coletora Coletora Gal Mestor empata, chora copiosamente, Mestor, Mestor empata para o São Paulo, no volume. Leva a viva da torcida do São Paulo, o grito forte da galera, tem o nome de quando do volume. Alegre está no ar, Mestor, Mestor, Mestor camisa 11, destilando o seu veneno, é gol do São Paulo! Sem ouro, um pedaço, sem chance, Rossi tenta buscar mais aldeiro, a bola foi no canto esquerdo, um golaço, uma cacetada, uma raquetada, Mestor, 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 a São Paulo brilha, brilha, brilha muito, Mestor! Essa já foi rote, já era, já era, já era! É gol do São Paulo no Mestor, 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 Mestor. Olha a festa da torcida do São Paulo, olha o vermelho, o preto e o branco tomando conta de novo no Mestor. Quando o São Paulo ou o Dorival Júnior consegue anular aquele lado do Flamengo, as facilidades são muitas. Sim, mano, o Mengão vai embora, Pedro, agora é Fulga! Tá dentro! Vai dentro! Pro Leric! Gol! É no Mengão, galera! O Lebron é demais! O Lebron é demais pro Leric do fundo no coração, pro Leric! Muito, mas muito, mas muito obrigado por tudo, cara! Você é um dos maiores ídolos da história! Um clube de maior torcida do planeta, meu parceiro! Bruno Henrique, você tem que ser tratado assim! Galera do Mengão, tratem o Bruno Henrique como um dos maiores ídolos da história do Flamengo, porque ele é absolutamente decisivo! Bruno Henrique, eu te amo, cara! Bruno Henrique! Vai explodir! É a maior torcida do planeta! Isso aqui! É o Flamengo! Bruno Henrique! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Mengão, galera! O Flamengo está atrás do impossível! O Flamengo está no jogo! O Mengão está na decisão, Bruno Henrique! Coloca no placar atrás agora! Tem time grande! Tem time gigante! Mas o Flamengo! O Flamengo é inverso! Bruno Henrique! Flamengo 1! São Paulo 0! Tratem o Bruno Henrique com o tamanho que ele tem! Um dos maiores ídolos da história! Do clube de maior torcida do planeta está! Tocá ele aí! Eu te amo, Bruno Henrique! Olha ele no gol, Alviano Marek! A jogação! Mouse! Isso aí! O Wellington Rato! Reinclusamento do Wellington Rato pelo alto na grande área! Saiu o Rossi do gol! A bola sobra bem! O chute pro gol! Daí o gol! O gol! O Bruno gestou! Gol! É do São Paulo! O Bruno gestou do mundo! Um braço! Uma bomba! A bola caiu na estrada, galera! Rodrigo Nestor de primeira! No mundo do mundo da rede! Rodrigo Nestor! Faz o Morumbi explodir! É a torcida do São Paulo assistindo a história! Rodrigo Nestor! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou São Paulo, galera! Rodrigo Nestor! Coloca no placar a três agora! São Paulo 1! Flamengo também 1! Tem gente chorando aqui na arquibancada na primeira! Olha aí! Olha o Jackson! O Jackson do Cagone! Enfim, o choco na frente! E tem Pedro pedindo! Vai lavando o Pedro! Um bolão pra pulgar! Bateu! Uma bomba na trape! Pro Nenis! Que é gol! 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 Do Flamengo! Do Flamengo! É de Bruno Henrique! Camisa 22! Um bolão pro vulgar! Ele investiu, invadiu, bateu cruzado! A bola bateu no goleiro, bateu na trape e voltou! O Bruno Henrique estava acompanhando! Aí só tocou! Profundo! Logo do São Paulo! O Bruno Henrique! O Bruno Henrique! Bruno Henrique marca para o Flamengo aqui no Morumbi! Empata tudo na decisão! Flamengo! O Bruno Henrique! O Bruno Henrique! São Paulo! São Paulo zero! E agora Rafael! Mais gol! Esse gol é mais do que gol é golaço! Uma jogada de raça! De garra! De vibração! Um gol com a cara do Cimento 7N! Cimento 7N! Mais do que forte! É fordato! Cala Pedro Marques! Nove! Toma distância Rato! A autoria do Rato vai calhar! O Roche de Suco tira dali! Vem a bomba pro gol! 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 O Roche de Suco tira dali! O Roche de Suco tira dali! Vai na cobrança! Vai na cobrança! A defesa do Flamengo! A defesa do Flamengo rebateu uma bala! O Nestor estava aqui no pico da área pela esquerda! Ele deu uma casta dada! No canto esquerdo vai! Isso da meta do Roche! O goleiro do Flamengo de Suco! Quem tirou? Nestor! 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 Estremécio Morumbi! Estremécio Morumbi! Estremécio Morumbi! Numa grande festa tricolor! O Rodrigo Nestor empata! Empata o São Paulo! São Paulo um! Flamengo também um! E agora Roche! Vai buscar! Pra toda a nação tricolor! Pro Rodrigo Nestor! E pra mais ninguém! Galacha com... O Coringa pelo mesmo nome do peso corrupto e cometeu pra Pedro! Um bom nome de arranca pelo comando! Passou o Eric pedindo! Ele entrou! Pulgar vai fazer a ponta! O atirou! Vai entrando na trave! Mendo faturou! É gol do Mengão! Gol! É do Mengão! É do Mengão! É do Mengão! Pulgar fez grande jogada! Invadiu! Bola bateu na trave! Na sobra o Bruno Henrique! Botou no fundo do barbante! O primeiro do Mengão aos 40! Bruno Henrique! Depois que o Pulgar recebeu! Chutou! Ela bateu na trave direita! Não entrou o Bruno Henrique! Chegou completando! Botando no fundo do barbante! Condição era legal! Condição era legal! Bruno Henrique! Camisa 27! Depois da grande jogada do Eric Pulgar! Que chutou cruzado! Ela viriscou a trave! O BH chegou emendando no tornozelo esquerdo! Bruno Henrique esclode! A galera do Mengão! E no Rio não tem outro igual! Explode Mengão! Explode Mengão! Flamengo é raça! Amor e paixão! Bruno Henrique aos 44! Agora! Mengão 1! São Paulo 0! Marcelo! Marcelo! Arruba das pedras! Alisson bateu bola viajou! Roa subiu! Largou! Zaga vai tirar! Voltou Caio Paulista! Vem! Gostou! Gostou! Golaço! O golaço! Gostou! Paulo Rodrigo Nestor! Bateu de canhota! Pegou a sobra da zaga! Lama o quentinho! Esquerdo do Agostinho Rossi! Rodrigo Nestor ainda no primeiro tempo empata para o São Paulo! Explode o Morumbi! 49 minutos! Rodrigo Nestor! Camisa número 11! Tricolor do Morumbi faz sua galera vibrar! E volta a ter vantagem na decisão! Rodrigo Nestor numa varada de pé com o outro! Agora! São Paulo 1! Flamengo também 11! Se dão! Se aciona vira para o Flamengo no ataque para Pedro! Pedro levou pela meia direita! Procura o time adiantou na grande área! A chance do Flamengo pulgar para o gol na trave! E volta o rebote para o Bruno Henrique! Pro gol! Do Flamengo! Bruno Henrique! De repente! Lado direito no ataque do Flamengo! Dois livres! Bola cai lá! Cruzamento na área! Pulgar bate cruzado! A bola passa pelo goleiro! Bate na trave! Rebote! Bruno Henrique! Debaixo do gol! Enfia para a rede! Marca para o Flamengo aqui no estádio do Morumbi! Deixa tudo igual na disputa! Fazendo o primeiro gol do jogo! O jogo agora na marca de 44 minutos do primeiro tempo do placar da CBN! Flamengo! 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 São Paulo! São Paulo também em um! São Paulo zero! 1x1 no agregado! 1x1 a 0! São Paulo no Rio! 1x0! Flamengo aqui! Aqui no Morumbi! 1x0 para o Flamengo agora! Final do primeiro tempo! Sobrou para você, Culeirão Rafael! É o detalhe! Pradela! Fiz para bater a falta agora! Autorizado! Ponta direita! Levantou! Fechado na gradeira! Sai o goleiro! Rossi tira! Voltou! Nestor! Fiz para batera! São Paulo! São Paulo! Golaço no Morubi, golaço, golaço, golaço no Morubi Falta na direita, o goleiro não tá para a bola Nestor do rebote lá do bico da gladiária da esquerda, uma bomba Passa por todo mundo, balança, retiro o Flamengo Golaço no Morubi Do São Paulo Explode o Morubi no grito de gol São Paulo empata no final, segundo primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo Nestor, Rodrigo, Nestor Que pancada, que chute, que bomba São Paulo deixa tudo igual aqui no Morubi e fica na vantagem outra vez Ganhou o primeiro jogo do Rio por uma zeta e agora tá empatando aqui no Morubi Nestor, Bruno Henrique faz lá, Nestor faz pra cá O São Paulo empata o jogo agora no placar da CBN São Paulo, São Paulo Flamengo Flamengo O time do Flamengo conversa com o juiz, que tá falando com a cabine Tá validando o gol Gol do São Paulo, valeu O tricolor empata Outra vez, esclarece o Morubi 1 a 1, tá empatado o jogo Flamengo vai dar saída, o detalhe Gerson, Gerson Domingão e da seleção Adianta, dá pra Pedro Agora vai, hora da grande área Vai tentar queimar, virou na direita Pogar, chutou Bateu no Bruno Henrique Bingo Gol Do Flamengo Bruno Henrique É o pai da criança Ele ligou o turbo O Flamengo atacou A bola foi lá pra grande área cruzada Bruno Henrique tava lá Bateu na trave E o Bruninho tava lá pra marcar o primeiro gol do jogo A lenda O jogador que tem a cara do Flamengo Bruno Henrique marca o primeiro aos 43 É raça, é amor, é paixão A nação empurra o time pra frente E o Bruninho empurra a bola pro fundo da rede Boa, 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 Bruninho Meteu essa em Bruno Henrique O Flamengo já faz aí A primeira parte da sua parte O Flamengo agora precisa de mais um gol Precisa de mais um gol pra botar a mão no penta E aí ninguém aguenta Mengão um Zero pro São Paulo Bruno Henrique E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá O Bruninho Zero E o que vale é o detalhe, Vitão Do interior da grande área Partiu o rato, levantou, botou na área Subiu o Rossi, dá um tapa na bola Volta o Eridon Paulista, juntou Bingo Nestor Gol Do São Paulo Nestor Depois da devolução de bola do Rossi A bola ficou limpa pro camisa 11 do São Paulo Aos 49 empataram o jogo no Burumbi E agora tá lá Um Nestor Um BH Quero tudo explicadinho Renan Moura Mandou o Alisson pelo Caio Paulista Ele passou Deixou pra Rascaeta Vem Pedro de trás Carrega a bola na meia Pra área Dominou Bateu pro gol Erick Pugar A bola entra Que é sapa Pro Benfic Gol Do Flamengo Bruno Henrique Abre a lata do São Paulo No Morumbi Na marca de 44 minutos Do primeiro tempo Passe pro Erick Pugar O volante dentro da área Ele invade livre Ele bate cruzado Rafael dá um tapa de leve Na bola Ela beija o poste direito O Bruno Henrique Acompanhava a jogada Em condição legal Tocou de joelho A bola pro fundo No gol Explosão rubro negra No Morumbi Não existe mais vantagem Pro São Paulo Futebol Clube Bruno Henrique De joelho Daquele jeito Que o flamenguista Em todo o Brasil gosta Do jeito sofrido Suado Porque sua glória é lutar A Copa do Brasil Agora está completamente equilibrada O VAR tá olhando Mas não tem impedimento não Pode comemorar Nação rubro negra Flamengo São Paulo Zero Maurício Ferreira Conta direita O árbitro agora sim Autoriza Wellington Rato bate Na primeira trava E subiu Diego Costa Rossi pegou Largou Vem Nestor Bateu pro gol Março Março Do São Paulo Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Empata o jogo No Morumbi Cobrança de falta Na grande área, Rossi saiu A bola ficou pererecando na entrada da área Rodrigo Nestor Meide incutia Bate na bola de perna esquerda Fatiando a bola Ela vai reta lenta Para o canto esquerdo do Rossi que estava encoberto Ele corre, pula Não alcança Rodrigo Nestor vive o seu momento De glória no Morumbi Rodrigo Nestor Quantas vezes contestado com a camisa Do São Paulo Quantas vezes criticado com a camisa do São Paulo E é seu Nestor O grito de glória dessa gente Passa na Venâncio Olha o Mengão descendo Perigosamente próximo da área Eric invadiu, bateu para o gol e desviu Bruno Henrique, que lindo Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Golaço do Mengão Comigo na ação rubro-negra Gol É do Mengão, é do Mengão É do Flamengo O Eric Pulgar bate essa bola em diagonal Rasteira forte Ela beija o poste direito E volta no Bruno Henrique Oportunista matador no local exato na hora certa De joelho De joelho Como vinha na corrida Mandou para a rede Para abrir o caminho Para o mais querido Mengão Só quem é rubro-negro Para dimensionar Toda alegria Toda paixão Toda esperança Que esse gol proporciona O predestinado Bruno Henrique Abre o caminho para o Mengão Mudando agora o placar do jogo São Paulo 0 Flamengo Tem 1 Viu essa Fernanda Pizzotti Vem tricolor É uma pingadinha Bola perigosa pelo alto Sai para espalmar o goleiro Olha só a pancada no golaço Que lindo Que lindo Que lindo Nestor Que golaço Que lindo Comigo na ação do São Paulo Gol Lala Lalaço Do tricolor Nestor chora muito Comemora demais Pegou na veia Uma pancada com violência Com o gol aberto O Rossi saiu nessa bola Ele espalmou Mas deu a sobra Para o São Paulo Nestor Leva o Morumbi A loucura Uma torcida em delírio O gol que pode dar ao São Paulo O título do seu sonho O troféu que ainda falta Na galeria Do vencedor tricolor do Morumbi Uma pancada com o pé esquerdo Ele o Nestor E só quem é tricolor Para dimensionar Toda a paixão Toda a alegria Que esse gol proporciona Nestor Muda agora O placar da Bandirios FM Mengão tem um São Paulo tem um Também Que pancada Gérsica Diaz Carregar pra lá Pra cá Faz o giro Gerson Gerson empurrou A bola na intermediária Pro Pedro Abriu na direita Bola cruzada Bateu na trave Da Na Rede Bruno Henrique É do Flamengo O Flamengo desceu aqui pela ponta direita Wesley bateu cruzado sem muita pretensão A bola se chocou no posto direito Bruno Henrique vinha fechando Deu um tapinha dela Mandou pro fundo da rede Comemora os jogadores do Flamengo Festa da torcida do Mengão Aqui no Corumbi O Mengo é um dengo Flamengo abre o placar Bruno Henrique Aos 44 44 Esse primeiro tempo abre o placar Bruno Henrique é do Mengão Silencia a torcida São Paulina A bola está na rede E agora E agora goleirão Rafael Tira a bola do Barbante Confira o placar Olha lá no placar Tomorumbi Flamengo 1 São Paulo 0 O Mengão está Bonito na frente O Elidon Rato Atenção Levantada na boca do gol Goleiro largou Ela voltou pro Alisson Mandou pro gol Golaço 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 Danarini É muita emoção 105 GOL Rodrigo Nestor É do tricolor mais querido do mundo Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Que gol lindo Que gol bendito Eu repito Que gol bendito Rodrigo Nestor Que bancada Que chute certeiro Que felicidade do São Paulino Rodrigo Nestor Rodrigo Do jeito que ele pegou Mandou A bola do fundo da rede Festa da torcida tricolor São Paulino Vai à loucura No estado do Burundi Aos 49 minutos E 30 segundos De partura Etapa inicial do jogo Rodrigo Nestor Um lindo gol Um gol bonito Um gol de campeão A bola está na rede E agora é goleirão Rossi Tira a bola do Marvante Confira o placar Olha lá Do placar do Burundi São Paulo Flamengo Também É empatado o jogo Luiz Marcelo Bigato E aqui vem Gerson Gerson para o Pedro O Pedro arranca na intermediária Chegou na entrada da área Abriu Dentro da área Pulgar Bateu Cruzado Na trave Brunevique Toca a música É gol Flamengo 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 O malvadão Apareceu no Morumbi Bruno Henrique Na hora da verdade Na hora da decisão Na hora dos momentos difíceis O Flamengo Tem o privilégio de encontrar Com Bruno Henrique Ele é outro patamar O Mengão O Mengão já estava merecendo O cara entrou na área Mandou uma pancada Para o gol A bola bateu na trave E ela procura Ele Que é destinado A fazer gols Em grandes clássicos E em momentos decisivos Bruno Henrique Bruno Henrique Arrepia Amengão Flamengo Honre a sua história Sua glória Sua glória é mudar Nada é impossível E goleirão E goleirão Rafael Toma Rafael Flamengo Flamengo Gol de Bruno Henrique São Paulo Zero Acabou a vantagem do São Paulo Está tudo igual na decisão Uma página épica Memorável Mais uma Só que essa improvável Pode começar a ser escrita Na história do Flamengo Wilson Pimentel São Robro Negra Cruzamento Bola dentro da área Roça e tira de soco Volta a bola O chute No Cacabou Cacabou Se ganha Gol Gol Do São Paulo Do São Paulo Do São Paulo Rodrigo Nestor Ele acertou um tombo sem asa Um canudo com muita felicidade Na entrada da área A bola foi no canto O Rossi foi lá e não achou nada E ela está na casinha do Mengão O São Paulo faz o gol Recupera a vantagem Que decisão é essa Se fosse fácil Não tinha graça O difícil a ser conquistado É muito melhor Jogo de gigantes Que decisão maravilhosa Nestor Tudo igual São Paulo O Flamengo Também O Flamengo Dá um placar Com o Borobí Caciano A marcação do Rodrigo Nestor Ele sai da ponta Vem para o meio A bola para Pedro Pedro dominou Com liberdade Passou Eric Bulgar Abriu para Pulgar Tanara Bateu Cruzado Desviou Entrou e é gol Notícia FM Gol Do Flamengo Gol A alegria maior do futebol É a galera feliz da vida Notícia Bruno Henrique Tem a 27 Estampada na camisa Da jogada rápida do Flamengo Bola enfiada para Eric Bulgar Ele bate Cruzado Rafael Toca na bola Caprichosamente Ela vem Já trave E Bruno Henrique Predestimado Acompanhando a jogada Chega Toca na bola A bola vai para o fundo No gol Está perto O placar Do segundo jogo Da decisão E é o gol do Flamengo Para empatar o confronto Para deixar a torcida do Mengão A nação rubro negra Com a expectativa de conquistar o Penta Se ajoelha Aponta para o seu E agradece Ele que hoje é o gatão do Mengão Bruno Henrique Coloca lá dentro 44 minutos De bola No primeiro tempo Está registrado No futebol da notícia Bruno Henrique Henrique Flamengo São Paulo Zero Festa da nação Rubro negra Rafael não chora Não goleirão Uma bola dorme No fundo Na sua rede Notícia FN E o detalhe do gol Vladimir Catarino Autorizada a cobrança Partiu o rato Levantou Cruzou para a boca Sai do gol Rossi Sai do gol Dá um soco A bola voltou Para Nestor Bateu Cruzado Golaço Notícia E ali Gol Do São Paulo A alegria maior do futebol É a galera feliz da vida Notícia Rodrigo Nestor Um golaço No Morumbi Tem a onze Estampado na camisa No cruzamento De o Elidonato Rossi Saiu no gol A sobra Ficou para Rodrigo Nestor Iluminado Na empada Na grande área Não teve dúvidas de sol Com a bomba Com o pé canhoto Para explodir O Morumbi Para marcar um golaço E empatar o jogo E recolocar o São Paulo Em vantagem Na decisão Dá-lhe 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 Tricolaço Do Morumbi Rodrigo Nestor Meijin Codia Revelado Lapentado Na passe No tricolor Pode ter feito O gol Que vai dar o título Inédito Para o São Paulo Da Copa do Brasil Vibra demais Nestor Chega a se emocionar Com gol de empate O São Paulo Empata Aos 49 minutos No primeiro tempo Rodrigo Nestor São Paulo Flamengo Também um Rossi Não chora não Goleiro Uma bola Dorme No fundo Na sua rede Notícia FM E o detalhe Do gol Gol de empate Do São Paulo No jogo No jogo da semana passada Hoje Olha o Pedro Dominou Pedro dominou Na entrada Na grandeira Soltou E primeiro Na direita Bruno O Eric pode bater Cruzado Feio Direto Do Eric Pungar Bateu Cruzado A boca Da Bento O goleiro Deu um tapa Tocou na trave Bateu No Bruno Henrique Foi dormiu De Alagoça No fundo Do Marmante Galera Beleza Bendão Igual Na decisão Em São Paulo Tá tudo igual Na decisão Em São Paulo Bruno Henrique O Mister Copa Vai pra dentro Da grande Bota o Flamengo Na frente Tira o zero Do placar Cadera do Brasil Bota no Marmante Onde ela gosta De dormir Olhe na mais querida No país Flamengo São Paulo Zero E aí Maurício Vem perigo aí Tirou o pico Na granada Executou Pra dentro Do cofre Sai rocha De soco Pra tirar Ela ficou atrás Vem a batida Golaço 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 Do São Paulo Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Calibrou Uma pala No canto Passou por todo Muro Morgão No cantinho Beleza São Paulo Beleza São Paulo Ele mesmo Ele mesmo Rodrigo Nestor Do meu 49 galera 49 Faz um gol Que alivia São Paulo No primeiro tempo E um golaço De fora da área Morreu no canto Do boxe Fundo no barbante Galera Fundo no barbante Ele mesmo Rodrigo Nestor Do rubro negro Do rubro negro No primeiro tempo É gol do Flamengo É gol do Flamengo Detalhação Lá vem São Paulo Todo mundo Vai na boca Do gol Atenção Torcedor São Paulo E não vem comigo Levantamento Sai do gol Rossi Tirou Voltou De novo Uma batida Uma batida pro gol Golaço 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 No barbante Nestor Camisa número 11 Aos 49 minutos No segundo tempo No cruzamento Que a bola Veio pra cantiária No reboteio Na zaga Nestor De primeira Uma porretada No canto esquerdo No gol Do goberão Rossi Que pulou na bola Mas nada Pôde fazer O São Paulo Empata o jogo No barbante Para a alegria Da torcida São Paulina No Brasil No mundo inteiro O gol Está sendo checado Mas Nestor Marca um golaço No barbante Empata o jogo O detalhe No gol Nasceu No barbante Para o primeiro jogo No Maracanã Quando no primeiro tempo O Flamengo Foi totalmente inoperante Vem bem Gal minha gente Pedro dominou Rolando Para o Eric Olha o gol Do Flamengo Bateu Atrave Acertou Gool É do Flamengo Bruno Henrique Último a tocar Quando a bola Bateu Na trave E na firmização Bruno Henrique Escorou Para o fundo Na rede Na marca Dos 43 43 minutos Gravados de luta Na etapa inicial É para ficar legal Para a galera Rubro Negra Bruno Henrique Não é fraco não Esse é o homem É bola Na rede Do São Paulo Bruno Henrique É fechamento Galera É vibração De montão Para a galera Domingão A garota Bom E agora No placar Da Roquete Pinto Flamengo O Bruno Henrique São Paulo Zero Gol Ligou Ligou na Roquete É gol A cortição do gol Gustavo Guerra Olimpo liberado Autoriza o juizão Partiu o Wellington Rato com a canhotinha Jogou na área Topinha do Rossi Rebate Voltou para o Alisson Emendou Acertou Rodrigo Nestor Gol Do São Paulo Rodrigo Nestor De fora da área Pegando na veia Do belo gol Rodrigo Nestor Camisa número 11 Na marca dos 49 49 Dos primeiro tempo Empata o jogo No Morumbi É bola Na rede do Mengão É vibração De montão Para a galera Tricolor paulista Rodrigo Nestor Esse é o cara E agora No placar Da Roquete Pinto Um Rodrigo Nestor Flamengo Também um Bruno Henrique Ligou na Roquete É gol A curtição do gol Do São Paulo Com o Rodrigo Nestor Daniel Sempre com muita categoria Se livrou de 3 Rolou Para Cascaeta Com liberdade Pode pintar Pulgar Bateu Na trave É gol Gol do Flamengo Eu avisei Eu estou avisando Faz tempo O São Paulo Deixa o Flamengo Jogar Bruno Henrique Faz o gol 1 a 0 Flamengo Marcelo Lima Resta da torcida Vamos jogar Olha o gato Fez o levantamento na área Nas mãos do goleiro Rossi Bola sobrou Batida para o gol É gol É gol É golzinho É gol Caio Paulista Nestor É o Rodrigo Nestor Poga Gol Do São Paulo Do São Paulo Rodrigo Nestor Balança a rede no Morubi No momento que o time mais precisava Nestor A falta que foi batida ali do lado direito O Rossi deu um tapa na bola E o Rodrigo Nestor numa felicidade impressionante Eu te amo Nestor Eu te amo Nestor Obrigado Rodrigo Nestor Encheu o pé Para balançar o gol do Flamengo aqui no Morubi O São Paulo empata o jogo No momento mais importante do primeiro tempo Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor 1 para o São Paulo 1 para o Flamengo E o Tricolor Empata o jogo Girou para cima do contrário Tocou para o Pedro Olha o gol do Mengão pintando Galera É o gol para levar para a decisão Para os pênaltis Ele toca a bola para o Pulgar Preparou Bateu por baixo Olha o gol para o Henrique É brabo Gol Respeita Festa na favela Tua glória É lutar É do time da massa Do time da nação Do time de 48 milhões Pulgar Bateu cruzado Bate na trava e volta para ele Outro patamar O brabo tem nome Brilha a estrela BH 27 outra vez 44 do primeiro tempo Pelo amor de Zico O Flamengo está chegando galera Flamengo 1 São Paulo 0 Está tudo igual na decisão Opoia está tudo É gol do capitão Do direito de ataque preparou Wellington Rato A bola pegou o efeito Subiu o Kaleri Rossidi Soco tirou Voltou Emendada de fora Um balaço Do Nestor Tudo igual Na decisão Vai gol do São Paulo No canto esquerdo Rossi tirou da pequena área Da grande área Na primeira E na sequência Nestor encheu o pé Camisa número 11 O menino de 23 anos Chora Comemora Tudo igual 49 do primeiro tempo O Tullio Fez o giro No confronto No confronto Agora ele autoriza Volta para o São Paulo Bola jogada lá dentro Da grande área Foi o Wellington Rato Saiu o goleiro A bola sobrou O chute Para o gol Rato Que nasceu Coloca a bola Para o fundo Para o fundo da rede Para explodir o Morubi O São Paulo Empata o jogo Deixa tudo igual Na partida E está de novo Na vantagem Vinícius Amalho Para ele correr Para ele avançar Tem que arriscar um pouquinho Mais essas condições Aqui vem o Mengão Bola agora com o Pedro Abertura na direita Na direita Bola batida Para comemorar Gol Do Flamengo Aos 43 minutos Do primeiro tempo Na bola do Pedro Para o Eric Pugar Na partida cruzada A bola bate na trave E o BH bota para o fundo Das redes Para a alegria Da nação rubro-negra O Flamengo É para quem acredita Nada é impossível Para o torcedor rubro-negro Para empatar A decisão do Morubi Para ficar tudo igual No agregado Bruno Henrique O homem de outro patamar Acima de tudo Rubro-negro Amor maior Não tem igual Isso é mais que um clube É religião É raça Amor Paixão Flamengo na veia O Mengão está na frente No Morubi Comemora com a nação rubro-negra Jorge Eduardo No Brasil Vai para a bola O Elitor Rato Arrasca aí Está na barreira Levantamento foi feito Rossi saiu bem do gol Tem rebote Para o gol do São Paulo O gol do Bruno Henrique A bola da rede Gol do Bruno Henrique É do Flamengo Para a boca O gol do Rafael Relou na trave Bruno Henrique Chega Na sobra Só empurra No fundo da rede No São Paulo Bruno Henrique Balança Vai para a dança É pura adrenalina De mais Dobra carta Escrito Flamengo 1 São Paulo 0 No Morubi Decisão da Copa No Brasil Dá uma embaçada Na vida do São Paulo Rafael Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro O Fred Do jogo nesse momento Lá vai o Aritão Rato Péu esquerdo Autorizado Levantou Buscou Calera E sai Rossi Deu soco Tira Voltou Rodrigo Nestor Bate É bola na rede Golaço É gol de quem? É do São Paulo Gol do São Paulo Rodrigo Nestor Um golaço Um pesadão Bola da rede É gol A 49 minutos Do primeiro tempo do jogo Gol do São Paulo Para explodir O Morubi Para explodir A torcida do Tricolor Gol de Rodrigo Nestor Para o São Paulo Pegou na ponta esquerda Fuzilou Levanta 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 A torcida do São Paulo Rodrigo Nestor Matador Matador Depois da Copa Não se ele falta A saga Vem o gol Não faz E tirou Voltou Rodrigo Nestor Livra Alegre Solto Manda um pombo Sem asas Ali de pé Esquerda No fundo Da rede De roço Argentino É por adrenalina De mais O São Paulo No Morubi Nestor Balança Vai para a dança No placar Está escrito São Paulo Flamengo Também o Rossi Essa só deu para pegar Depois que estava lá dentro O Sidney Gerson Cala o Morubi Bruno Henrique Um rebote A bola bateu na trave E voltou para o Bruno Henrique Aos 43 No primeiro tempo O Flamengo Está no jogo O Flamengo Está rigorosamente no jogo Aí goleiro Rafael Vai buscá-lo no fundo Eu vou contar para todo mundo E para você Bruno Henrique A fazer o gol do Mengão Ele merece Ninguém mais que ele merece Bruno Henrique E agora Mengão 1 São Paulo 0 a 1 Do agregado Guilherme Abre teu olho Mengão A bola rolada Na segunda trave Saiu de soco O goleiro Rossi O chute Efetuado para o gol Rolace Gol do São Paulo Um goleço Do rebote Do Agostinho Rossi Rebote Do Rossi E o gol Do São Paulo São Paulo empata 1 a 1 Aos 49 Do segundo tempo Letícia Meida Equipe Nilson Cesar Na rádio De pai para filho Desce o Flamengo Para a batida E o gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo 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 São Paulo Do Flamengo Flamengo São Paulo Do Flamengo E aí Rossini O Alentão Cato De pé na esquerda Para levantar Levantou Na grande área Subiu com a pasta Rossi Para ação Sobrou uma palma Sobrou uma palma Que golaço Que paulada Fechou a bochecha Fechou a bochecha Da rede Fechou a rede É nosso É nosso É nosso É nosso O Flamengo Joga O Flamengo A resposta Está Tricolor No final Doutor Nestor Uma pancada Do Nestor Explosão De emoção Do Morumbi De jogo Finalzinho 49 no primeiro tempo Emperta do jogo O coração Do torcedor Do São Paulo Salta do peito De emoção Um a um O Alentão Os times vão precisar Lidar com aquele momento Desdecisivo Vamos ver o Flamengo Olha o Flamengo Pulgar Vai chegar Bateu na trave Voltou para o Nenquique Golaço 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 GOL Flamengo É Do Flamengo Decisivo Decisivo Predestino Destinado Bruno Henrique Estava sumindo No jogo Mas ele é Muito decisivo Aparece em momentos Difíceis Bruno Henrique Camisa 27 Para a grande O Flamengo Está na frente No Morumbi O Flamengo Iguala Contagem No agregado O Flamengo Faz um a zero Bruno Henrique Camisa 27 Para a grande É Mengo É Mengo É do Flamengo Um a zero Menão Marcelo Gói Wellington Rato Na perna esquerda Cobrança No segundo pal Quem vai subir Boa Rossi Chegou para cortar Voltou Olha o São Paulo Que golaço Que golaço Pestou Pestou É do São Paulo Nestor 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 Uma bomba De fora Da área Um chute De cara Felicidade Do Morumbi Um golaço Para empatar A partida Um golaço Do Morumbi Um gol De quem sabe Nestor Camisa 11 Para que colocar O São Paulo Na frente No placar agregado Para deixar Tudo igual No Morumbi Nestor Camisa 11 É do São Paulo É do São Paulo É do Tricolor Paulista Tudo igual Marcelo Gói Que manda a marcação Faz boa jogada Boa bola Para o Pedro Lá vem o Flamengo Descendo Pediu bola Wesley A bola chegou A batida cruzada Batida 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 E o gol Do Flamengo Bruno Henrique A batida A batida Cruzada Do Punga A bola bateu Na trave Bateu No Bruno Henrique E foi pro fundo Do Barbante Aos 44 44 44 Minutos Primeiro ato De espetáculo Larga na frente O bengão Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Escreve No placar De Minas Vazendo Ferreazo Lá vem o Um São Paulo Zero Rádio Clube Um rato pra fazer a cobrança Autorizado Partiu Cobrou Bola descaindo Saiu Afastou o goleiro A bola voltou A batida E o gol O do São Paulo O do São Paulo Rodrigo Nestor No tijolaço De fora da área Pegando a sobra Bola alçada na área Rossi rebateu Rodrigo Nestor Que tijolaço Mandou pro fundo Do Barbante Igualando tudo Aos 49 Eu diria 50 É mais justo Que seja 50 minutos Primeiro ato Espetáculo Rodrigo Nestor Empata o jogo No Morubi E escreve No placar De Minas Macedo Ferreazo Um Também Um Rádio Clube Flamengo Gerson Ele passa Da link De vídeo gramado Civil A Pedro No campo central Vai embora Vai conduzindo Abriu Bora Bonita Pro Flamengo Olha o tiro Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 Que bonito É As madeiras Tremolando A torcida Delirando O Flamengo, Bruno Henrique, Bruno Henrique É na escapada, com o avalanche O tiro cruzado, agora bateu na trave E bate no Bruno Henrique, vai pro fundo no gol Eram passados 44 minutos do primeiro tempo de jogo 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo, Anderson Gomes O jogador do Flamengo como base, demorou-se, mas agora jogou no barulho E sai o goleiro, tira a roça, de qualquer maneira o rebate é do São Paulo GOOOOOOOL Uma bomba de Rodrigo Néstor, entrava na área No São Paulo, é no São Paulo, no Morumbi Balança o Morumbi, balança o Cícero Pompel de Toledo No último minuto do primeiro tempo, o São Paulo empata 1 para o São Paulo, 1 para o Flamengo, Anderson Gomes Toca ali pro Pedro, vai pra cima, Pedro acredita, pode até bater daí Jogou, bola pro Wesley dentro da área, o time do Flamengo A bola vai chegando, bateu na trave, voltou pro Henrique E tá ali, tá ali Gol Do Flamengo É do Flamengo É do Flamengo Numa pancada que veio ali na direita A bola bate no pau No chute do Eric Puga Depois que bateu no pau, sobrou pro Bruno Henrique E de todos, ele enfiou pro futeu Quem nem saber, tava lá na hora certa pra jogar a bola pra dentro do gol Deixa tudo em parte em relação aos resultados Flamengo Bruno Henrique Marcação É do primeiro tempo 44 minutos 44 44 minutos Bruno Henrique Ele vai lá e joga pro fundo E faz 1 Pra equipe do Flamengo 0 0 Para o São Paulo Descate que essa é doce por um Bom, Vinícius Demora demais Agora sim Subiu, vem lá dentro O Rossi pra tirar no tapa de longe Olha a pancada Vem tá golaço Rodrigo Nestor E... Tá ali, tá ali Gol Do São Paulo É do São Paulo É do São Paulo É do Tricolor É do São Paulo A pancada do Rodrigo Nestor Quando sobrou Ele pegou na veia Literalmente Foi morrer no fundo Um golaço Com a pintura De Rodrigo Nestor Enfia pro fundo Deixa tudo igual E bota vantagem de novo Pra equipe do São Paulo Marcação Do primeiro tempo Ós 50 Rodrigo Nestor O nome dele Rodrigo Nestor Agora deixa tudo igual Do jogo Mas em vantagem Do São Paulo Porque venceu no Maracanã 1x1 É o placar de escasca Porque essa é doce Pro Tricolor Ô Gabriel NB Portolini Ferros Aço Ferragens E locação de Andames E Luiz Carlos Reque Atenção Chega o Flamengo Na entrada Da grande área Bora na trave Bruno Henrique Chegou a bater E o entrou Tá lá GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Flamengo Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Depois de um tirambaço Do pulgar A bola ainda queima A luva do goleiro Rafael Bate na trave Caprichosamente E aí ela disse pra ele Me chuta Me chuta Me chuta Me chuta E ele chegou com tudo Bruno Henrique Mandando pro fundo da rede Pro fundo da rede 44 minutos de partida Primeiro tempo Tempo Primeiro tempo Do gol Bruno Henrique O homem do gol Anota Um para o Flamengo Tá tudo igual Na final da Copa do Brasil O Flamengo Está vivo Alô Brasil Flamengo Tá vivo Foi um a zero Lá no Maraca Um a zero Para o São Paulo No Maracanã Um a zero Para o Flamengo No Cícero Pompeu De Toledo Tudo igual São Paulo E Flamengo Espera torcedor Veio a Rodrigo Néstor Comemorando o título Vai pro vestiário O time também Comemorando o título Tá na frente O tricolor São Paulino O marcador Aponta Um para o São Paulo Um para o Flamengo E o detalhe Até o Felipe Gerson domina Empurra pelo Flamengo Até o Pedro Ele carrega a bola Tem ali a marcação Aciona a jogada Cruzamento Passou Virou Bateu na trave Bateu Entrou Bruno Henrique Gol Do Flamengo Bruno Henrique Bruno Henrique Numa trama legal Do Flamengo O Pedro Imbrurrou O Flamengo Chutou A bola bateu Na trave No tapinha Do goleiro E bateu Ali no joelho Do Bruno Henrique Que tava penetrando Gol do Flamengo Gol do Flamengo Aos 43 43 Aos 44 Aliás Aos 44 Boa emoção Mora do jogo Detalhe com você Orion Silva Agora sim Tá autorizado Wellington Rata Correu Levantou Passou Subiu O goleirão Espalmando Sobrou de lá Apontou Atirou Balançou Alisson Gol do São Paulo Do São Paulo Rodrigo Nestor No chute Uma festa Uma festa danada Vibra muito Portanto O São Paulo Tem dois O Flamengo Tem um Gol É a moça Uma hora Do jogo Detalhe com você Orion A reidrata Gol de Bruno Bruno Henrique 4 do primeiro Do primeiro tempo Acaba com a vantagem Do São Paulo Agora tudo igual Na decisão Bruno Henrique Ele é o cara do gol Tá fazendo o Flamengo 1 São Paulo 0 Na decisão Para a perna esquerda Autorizado Mandou a bola Em direção A grande área Subiu o Rossi Cortou de soco Mas ela sobrou O chute de longe Que golaço Gol É gol do São Paulo É gol de Rodrigo Nestor Para o São Paulo Uma pancada de fora da área Uma pancada de primeira De fora da área No último lance Do primeiro tempo Para voltar para o vestiário Para ir para o vestiário De novo com a vantagem Para dar uma acalmada Nos milhares de torcedores Tricolores Que estão lotando Morumbi Na tarde desse domingo Que pancada de fora da área Do Rodrigo Nestor Que golaço Um golaço de final de campeonato 50 minutos do primeiro tempo Rodrigo Nestor Empata o jogo Ele é o cara do gol Está fazendo o São Paulo Um Flamengo Um Paulo Nunes Desceu A bola Que o Pedro Avançou O Pedro Carregou Um passe De maldinho Puga Batida Para o gol Neto Não me fez Sobre o Henrique É do Flamengo É do Flamengo Na descida Na descida Pela ponta direita O passe Em profundidade A batida Para o gol O Rafael Uma defesa Semana Bate Na trave Volta Do Bruno Henrique Pelo refil De craque Predestinado Bruno Henrique Bruno Henrique Na descida De novo Do São Paulo Do Flamengo Na descida Pela ponta direita Fora de marcação A bola Sobra da direita Porque a bate Cruzado O Rafael Repito Uma defesa Só que a bola Que aprechosamente Bate Na trave Volta Nos pés De Bruno Henrique E aí ele manda A bola Para o fundo Da rede Gol aberto Escancarada A bola bate E ele vai Para o fundo Da rede Empatado O jogo Dacregado Flamengo Manca Com o Bruno Henrique Passando os quadros Em um tempo Dez minutos Etafã Inicião de jogo É assim Bruno Henrique É assim Que a torcida Do Flamengo Viva Assim que eles gostam Assim que eles querem Bruno Henrique Na rede Lá dentro A casinha Do gole Rafael Da equipe Do São Paulo O Henrique Vai lançar A rede O coração Do torcedor Do Flamengo Espalhado No placar De estande No Morumbi São Paulo Zero Flamengo O Flamengo Que buscou O jogo Desde o início Jogada Muito boa Na direita Batida Cruzada Repito O Rafael É uma defesa É uma defesa Semana Bateu Na trave Lá vem Flamengo De novo Dos amantes A boca Do gol Afasta Defenda Tira A marcação É a pressão Do Mengão O Mengão Fica O Mengão Vai pra cima O São Paulo Se segura É gol É gol É gol É gol É gol Do Flamengo Do Henrique Garotubão É do Mengão O Henrique 1x0 Lá que tem Que é do 1x1 Autorizado É o Henrique O pé da esquerda Cruzada De cabeça Rossi De soco Cortou Mas não voltou Matiu Para o gol Gol É do São Paulo É do São Paulo É do Cricoloro Nestor Nestor Rodrigo Nestor E assistente No primeiro jogo O bagulhador do segundo Cruzamento na área O Rossi Cortou a bola Voltou do jeito Que veio O Nestor Uma piva dela Pé da esquerda Batida forte Do que do canhoto Você se estigou Não achou A história Diz Do menino Do menino Criticado Até mesmo Ameaçado Nessa temporada Para dar a volta Para dar a volta Para dar a volta Por cima O Nestor Para dar a volta Por cima O Nestor Está confirmado Está confirmado Está confirmado Está confirmado O gol do São Paulo O Bolumim O Bolumim Bem abaixo Eram passados 49 minutos Descer Clima do tempo O Rodrigo Nestor É assim É assim que a torcida É assim que a torcida É para a história Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Pima dela Rodrigo Nestor Ele se emociona Ele chora Está confirmado O gol do São Paulo A volta O Bolumim São Paulo Flamengo Também O retorno